Ultimamente tenho recebido muitas mensagens de utilizadores da Xiaomi Mi Band 5 que não estão a conseguir fazer o emparelhamento na nova aplicação Mi Fitness. O problema aqui nem sequer é o emparelhamento falhar. É mesmo o facto de nem sequer aparecer o desenho da Xiaomi Mi Band 5 nas opções quando querem adicionar um novo dispositivo. Há cerca de duas semanas atrás fiz um vídeo a explicar que as aplicações Mi Fit e Xiaomi Wear tinham acabado e foram substituídas pelas aplicações Zapp Life e Mi Fitness. E a verdade é que ambas as aplicações vieram com bugs irritantes, principalmente a Mi Fitness. Quando abrimos a aplicação Mi Fitness e vamos a dispositivo e adicionar novo dispositivo dá para ver que apenas aparecem 7 wearables onde a Mi Band 5 está em falta. Mas existe uma maneira de dar a volta a esta situação. O que têm que fazer é alterar a região da aplicação para a China. E para isso vão a perfil e depois vão a definições. E na parte de cima, onde diz região, têm que alterar para a região da China. E após selecionarem fazem continuar e aguardam uns segundos. Depois é só clicar em iniciar e aceitam os termos e condições. E neste momento, se forem novamente a dispositivo e adicionar novo dispositivo, reparem que a Mi Band 5 já aparece disponível para emparelhar. Depois de emparelharem é só desfrutarem da vossa Xiaomi Mi Band 5 que na minha opinião não ficassem tanto atrás da Xiaomi Mi Band 6. O facto de estar selecionada à região da China não vai influenciar em nada o desempenho da vossa Mi Band 5. E assim sempre têm mais uma aplicação que podem experimentar e até podem gostar mais do que a Zapp Life. Em princípio não deve faltar muito para lançarem uma atualização para adicionarem a Mi Band 5 em todas as regiões. Acredito que o vão fazer quando anunciarem a nova Mi Band 7, mas lá está, temos mesmo que esperar para ver. Na minha opinião, isto não faz qualquer sentido. Há muitos utilizadores de Mi Band 5 e o mínimo que a marca podia ter feito era ter incluído a mesma nas opções de emparelhamento em todas as regiões. Mas lá está, infelizmente este não é o único problema desta aplicação. Ainda há muitos bugs que a marca vai ter que resolver. E tu, também tens uma Mi Band 5 e tiveste dificuldade para emparelhar? Diz-me aí nos comentários. Espero que tenhas gostado do vídeo. Se gostaste já sabes, deixa aquele like que é muito importante e ajuda mesmo muito o canal. Subscreve e ativa o sininho para não perderes todas as novidades e todas as notificações. Vê estes vídeos que eu coloquei aqui ao meu lado que eu tenho a certeza que vais gostar. E claro, se tiveres alguma dúvida é só deixar-os aqui embaixo nos comentários. Bem pessoal, obrigado a todos e fiquem bem.